Eu tenho certeza que você que me acompanha aqui desde o início do VEDA tá esperando o dia desse vídeo. Pois bem, chegou o dia da gente falar sobre o Nietzsche. Oi, gente, bem-vindos de volta ao Luftballoon. Você está na playlist do VEDA, no último vídeo do VEDA 2019. E eu deixei aqui pro último vídeo o itinerário de leituras para o Nietzsche. Como eu falei, eu sei que muitos de vocês já estavam me cobrando esse itinerário, porque vocês sabem que o Nietzsche é o filósofo que eu mais tenho intimidade, que eu mais li, que eu mais conheço. Então, por isso, eu fiz esse suspensezinho e deixei ele por último. Também porque tem uma novidade e eu quero que você assista esse vídeo até o final, porque lá no final eu quero contar pra vocês uma coisa muito boa que vai acontecer aqui no canal daqui pra frente. Bom, então vamos pro itinerário. Mas antes, algumas questõezinhas bem rápidas. Primeiro, é preciso se atentar pra tradução do Nietzsche. O Nietzsche é um filósofo que escreve no alemão. Por isso, eu indico que você pegue as traduções que foram feitas direto do alemão. E não aquelas que foram traduzidas para o inglês e depois do inglês para o português ou do espanhol para o português. Porque pode incorrer em alguns erros ou até mesmo algumas inconstâncias na própria tradução que vai dificultar a sua leitura. Então, eu indico duas traduções muito boas. A primeira é da editora Vozes, do Mário Ferreira dos Santos, que é essas de capinha azul aqui. A segunda é a do Paulo César de Souza, que tem essas capas maiorzinhas. E também tem as edições de bolso e são da Companhia das Letras. A vantagem da tradução da Companhia das Letras é que no final sempre traz um pós-fácil e também um índice remissível de todos os temas trabalhados pelo Nietzsche naquele livro ou naquela obra. Que vai facilitar muito a sua consulta ou até mesmo orientação dentro do próprio texto. Um outro avizinho rápido. O Nietzsche escreve com muitos estilos diferentes. Inclusive, a filosofia dele é estilística. Então, tem textos mais dissertativos. Outros textos, você não pode esperar que ele trabalhe uma única temática. São os textos que ele vai apresentar aforismos. Então, cada aforismo ele vai trabalhar uma temática ou um apontamento diferente, não sendo, portanto, sequenciais entre si. Tem textos que ele vai colocar poemas. E tem outros textos, como, por exemplo, o próprio Zaratustra, que é um romance. O próximo aviso é justamente sobre o Zaratustra. Eu sei que o Zaratustra é o mais famoso livro do Nietzsche. Portanto, muitas pessoas acham que é bom começar pelo Zaratustra. Então, a minha primeira dica é não comece pelo Zaratustra. É a obra mais difícil de se entender, porque tem muitas interpretações. E pode ser que, para uma primeira leitura, você acabe se assustando e se afaste do autor. E não é esse o interesse nosso aqui, não é verdade? Eu sei que tem, pela internet, aí, diversas orientações de leitura para o Nietzsche. Eu posso até deixar aqui, no box de informações, algumas dessas listas que eu achar pela internet, para você consultar também. Inclusive, uma delas é muito famosa, porque é feita pelo Clóvis de Barros. Mas eu vou formular outra lista, que é aquela que eu gostaria de ter conhecido quando eu comecei a ler o Nietzsche. Portanto, não tem certo ou errado na ordem de leitura do Nietzsche. Tem, assim, o que eu acredito ser o mais equivocado, que seria começar pelo Zaratustra. Outra coisa que eu vou fazer aqui também. Eu vou indicar as obras principais e vou falar um pouquinho sobre os textos, ou as extemporâneas, ou algumas palestras que ele deu na universidade, ou alguns estudos que vão complementar as obras principais e vou mostrar para vocês também. Bom, para começar, eu quero mostrar esse aqui, que é o Etiomo. O Etiomo é um livro em que o Nietzsche revisita as suas obras e a cada capítulo vai falar um pouco mais sobre sua visão daquela obra ou uma reinterpretação daquela obra no momento em que ele escreve esse livro, que é mais para o final da vida dele. Tem uns capítulos aqui no começo e também no final, que eles podem ser lidos independente dessas obras que ele vai comentar. Que são esses aqui. Por que sou tão sábio? Por que sou tão inteligente? Por que escrevo tão bons livros? E também por que sou um destino. Eu indico que você leia esses textinhos que eu disse primeiro e deixe esses capítulos aqui que ele vai comentar sobre os livros para quando você lê o livro. Ou seja, então você lê o livro, recorre aqui ao Etiomo e vê a visão do Nietzsche atualizada sobre aquela obra. Esse livrinho também pode ser lido lá no final, quando você terminar de ler tudo e aí se entender um pouco melhor sobre a reinterpretação das obras do Nietzsche a partir dele. De fato, eu indico que você comece, então, por essa obra aqui chamada Crepúsculo dos Ídolos. O Crepúsculo dos Ídolos é o livro que eu acredito que apresente para você de melhor maneira o estilo do Nietzsche. O estilo tanto de escrita, mas também de método de filosofia. É um livro bem-humorado, sarcástico, irônico. É um livro que ele critica o problema de Sócrates. É um livro que ele apresenta também alguns temas que ele não vai trabalhar diretamente nas outras obras. Inclusive, isso é importante dizer também, eu acabei esquecendo lá no início. Os livros do Nietzsche, em sua maioria, não têm uma temática fechada como os outros autores. Por exemplo, agora eu vou falar sobre arte, agora eu vou falar sobre moral, agora eu vou falar sobre metafísica. Não. A maioria das obras do Nietzsche, ele trabalha uma transversalidade entre todos esses temas a partir do método que ele escolhe para aquela obra. Ou um aforismo, ou uma dissertação, e assim vai. O próximo livro, também de mais fácil leitura, porque ele vai tentar fazer ali uma espécie de continuação, ou uma reinterpretação, ou uma reapresentação dos temas que ele trabalha no Zaratustra, é o Além do Bem e do Mal. Esse livro é bom também, porque ele é leve, e ele traz também no Tom essa ironia que eu comentava com vocês que acontecia ali no Crepúsculo dos Ídolos. Depois, você vai passar, então, para o Humano, Demasiado Humano, parte 1 e parte 2. Aqui, você já vai ser apresentado para o estilo mais diretamente aforístico, tá? Então, o Além do Bem e do Mal, ele apresenta, em algum momento, esses aforismos, mas aqui, principalmente, ele vai ser totalmente cheio de aforismos. Então, você já vai estar mais ou menos acostumado com esse estilo aqui do Nietzsche. O que faz com que você se prepare para a próxima fase, então, e o próximo livro é A Gaia Ciência. Esses três livros se conversam muito bem, apesar de cada um ter sido escrito numa época diferente, tá? Mas o estilo, a temática, e até mesmo a maior parte dos assuntos que aparecem aqui, eles parecem ser do mesmo universo, e vão fazer com que você se acostume com esse estilo aforístico do Nietzsche. Tá gostando das minhas dicas? Então, antes de continuar o vídeo, vai aqui embaixo, se inscreve se você é novo por aqui, deixa seu like, esse like ajuda muito a divulgar o canal aqui dentro da plataforma. E, se você já é inscrito, também pode tocar esse sininho que tá aqui embaixo para receber as notificações sempre que saíram novidades por aqui. Não esqueça também de deixar aqui embaixo o seu comentário se você tá gostando ou não aqui das dicas do canal. Aqui embaixo, também, no box de informações, terão todos os links pra compra desses livros. E se você comprar esses livros por esse link, você já sabe, você também ajuda muito o canal e não paga nada mais por isso. O preço é o mesmo do que na plataforma da Amazon. Agora você chega numa parte que você precisa tomar uma decisão. Ou você vai pra leitura do Nietzsche, que está próximo dos pensadores e filósofos gregos, e pega ali aquela linha de inspiração grega que ele tem, ou você vai pra linha de moralidade e crítica, por exemplo, da religião judaico-cristã. Se você for pegar a vertente 1, então será esse o caminho. Você lê o Nascimento da Tragédia e também pode ler o Caso Wagner. Pra completar essas leituras, você pode pegar esses textos que eu vou apresentar aqui agora, que são textos menores, mas que também refletem esse período, ou essa temática, melhor dizendo, de pensamento do Nietzsche. Nós temos aqui os escritos preparatórios, tá, para o Nascimento da Tragédia, que tá aqui compilado nesse livrinho chamado A Visão Dionisíaca de Mundo. Nós temos a Filosofia na Era Trágica dos Gregos. E também nós temos essa extemporânea aqui chamada Wagner em Bayreuth. Agora, se você seguir o caminho da crítica à moralidade e ao pensamento cristão, você vai pegar a genealogia da moral e depois o anticristo. Tá, essa aqui não é a melhor versão não, tá? Eu perdi a minha versão da Companhia das Letras, estou até precisando de comprar outra. E tenho essa coleçãozinha aqui da escala toda, eu ganhei essa coleção inteira. E pra mostrar pra vocês, eu trouxe essa obra aqui hoje. Mas como eu falei, eu não indico ela, tá bem? E por último, também o Aurora, que é um escrito um pouco mais independente, mas que também fala um pouquinho sobre a questão da moral. Além desses, também tem mais três considerações extemporâneas que eu não coloquei aqui, porque elas não conversam tão diretamente com o itinerário que eu tô apresentando aqui. Mas eu trago esse textinho aqui bem interessante pra você colocar em qualquer momento da leitura, pode ser no começo, pode ser intercalando com alguma obra, chamado Sobre Verdade e Mentira no Sentido Extra Moral. Eu já fiz um vídeo sobre esse livro aqui no canal, eu vou deixar linkado aqui em cima. E também existem outras obras que você vai encontrar por aí. Existe uma obra chamada Vontade de Potência. Cuidado com essa obra, por quê? Ela foi deturpada um pouquinho na sua edição pela irmã do Nietzsche. Essa história eu posso contar depois, tá? Mas não é tão bom você ler essa obra do jeito que ela tá compilada ali, porque tem um pouco de detupação. Eu indico vocês então pegar o que originou aquela obra, que são os escritos póstumos do Nietzsche. Estes aqui foram publicados no Brasil já. Tenham dois volumes e já tem mais um terceiro publicado. Mas você também pode encontrar na internet em PDF. E aí sim você pode encarar o Zaratustra. Bom, eu acho que temos aqui um grande caminho a percorrer, uma grande missão a cumprir. Mas se você, assim como eu, ama o pensamento do Nietzsche, quer entender muito mais sobre ele, eu acho que aqui eu apresentei pra vocês um caminho muito mais suave do que aquele que eu tive que percorrer sozinho com as minhas próprias pernas. Agora, se você chegou até aqui, eu tenho alguns agradecimentos a fazer e também alguns avisos a dar. Primeiro, eu quero agradecer muito a todas as pessoas que nesse período de construção do VEDA, que principalmente da playlist Como Ler, me ajudaram a construir essas listas de leitura. Principalmente o Márcio, o Pedro Paulo, o Tiago e o Renato, que são estudantes de filosofia também, que estão muito próximos de mim e que me ajudaram, me socorreram naqueles autores que eu tinha um pouco mais de dificuldade ou até mesmo não tinha tanto contato assim. Eu vou deixar todos eles aqui embaixo linkados com as redes sociais, principalmente lá no Instagram, pra vocês seguirem ou até mesmo importunarem se precisarem de alguma ajuda filosófica. A segunda coisa é que a gente termina hoje o VEDA e, portanto, a gente só vai voltar a ter vídeo aqui no canal semana que vem. Eu vou descansar vocês um pouquinho de mim e vou descansar também na terça-feira. E a gente já volta com uma playlist nova. Era essa a novidade que eu queria dar pra vocês. A gente vai ter aqui no canal, então, uma playlist nova, inspirada em quem? No Nietzsche. Eu sei que vocês ficarão felizes com essa notícia e, portanto, eu vou começar a semana que vem um vocabulário nietziano. A gente vai construir juntos vídeos parecidos com aqueles da playlist do vocabulário filosófico. Portanto, a cada vídeo uma letra do vocabulário. Mas, agora, ligados ao pensamento do Nietzsche. Portanto, A, B, C, D. E a cada semana eu vou apresentar pra vocês um conceito nietziano e vamos discutir sobre ele. Tá empolgado? Ah, então não deixa de divulgar o canal. Eu tô muito feliz que a gente conseguiu chegar aos 2 mil inscritos. E eu tenho certeza que, com a sua ajuda, com a sua divulgação e com o seu apoio, nós vamos fazer esse canal crescer muito mais. Pra fazer valer a filosofia, pra filosofia chegar até as pessoas. E a gente também provar um pouquinho que a filosofia não tá morta e que ela não é desnecessária. Então, por hoje é só. A gente se vê semana que vem na playlist nova. Tchau! Tchau!